E aí, vamos que vamos galerinha. Chegamos aqui, mais outro boss, com Simon Belmonte, galera. As aventuras de Simon Belmonte, saído diretamente de Castlevania para o jogo Dark Souls 3. E vamos encarar aqui mais outro boss. Vamos encarar agora o caveirão, é o Lorde Volnir, galera. É o Lorde Volnir. E vamos embora, vamos ver o que vai dar, galera. Só no chicote. É isso aí, galerinha. Lembrando, chinelada no joinha, galera. Não paga nada, galera, pela chinelada no joinha. Se não for inscrito, se inscreva. É de graça, é tudo de graça, galera. Aqui no canal do Votr. De grátis, viu? E vamos lá. Para mais outro boss. E vou usar isso. E vou comer isso aqui. E partiu. Tomei um negocinho ali, mas... Fui, tá um. Oh, tchau. Poxa galera Mais outro boss detonado Com o Simon Grimont Lorde Vauny Galera E Lorde Vauny Agora que o bicho vai pegar Galera Que agora vai vir uns boss estretas Nesse próximo Eu acho que vou pedir ajuda De uma integrante Da família Belmonte Vou pedir ajuda a ela É Pela primeira vez Aqui no Dark Souls Integrante da família Belmonte Nesse próximo boss Agora vai vir uns tretas galera Agora o bicho pega Que agora o negócio cumprir Que agora é tretão Agora é só pedreira Galera Agora é pedreira Viu É isso ai galerinha E no próximo boss A gente volta Com mais Simon Belmonte Chee Ometaran Chee Chee Chee